Se a vida que você está vivendo agora Não é aquela que um dia tanto desejou Se até aqui pra você nada deu certo Não se desespere, Jesus Cristo é o Senhor O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez estão de pé Eu sei que o Seu nome é já Determine a vitória Nesse momento, nessa hora, pela Sua fé O nosso Deus nunca falhou E as promessas que Ele fez estão de pé Eu sei que o Seu nome é já Determine a vitória Nesse momento, nessa hora, pela Sua fé Sua fé Eu conheço um grande Deus E o poder que Ele tem O que Ele fez por mim Fará por você também É só pedir com fé E nele confiar Que a resposta com certeza vai chegar O nosso Deus nunca falhou E as promessas E as promessas que Ele fez estão de pé Eu sei que o Seu nome é já Determine a vitória Determine a vitória Nesse momento, nessa hora Nesse momento, nessa hora, pela Sua fé Sua fé Sua fé Sua fé debugging Número Número Genre Há